Transcrição e Legendas Pedro R. Quando voltares, meu soldadinho, estarei no cais para te abraçar, para te mostrar, meu soldadinho, que em meu peito tens guardado o teu lugar. Quando voltares, meu soldadinho, eu tenho tanto carinho para te dar, meu valente namorado, tens orgulho em ser soldado e eu orgulho em te adorar. Transcrição e Legendas Pedro R. Se às vezes, às escondidas, duas lágrimas perdidas, corres à pressa a enxugar, não te avergonhas de ser firme, pois por muito que se afirme, não é feio um homem chorar. Quando voltares, meu soldadinho, estarei no cais para te abraçar, para te mostrar, meu soldadinho, que em meu peito tens guardado o teu lugar. Quando voltares, meu soldadinho, eu tenho tanto carinho para te dar, meu valente namorado, tens orgulho em ser soldado e eu orgulho em te adorar. Quando voltares, meu soldadinho, eu tenho tanto carinho para te dar. Meu valente namorado, tens orgulho em ser soldado e eu orgulho em te adorar.